Olhando para essas imagens, assim à primeira vista, fica difícil até imaginar do que estamos falando. A sorte é que, desta vez, temos a ajuda do professor Abel e dos seus colegas. Esse daqui é um exemplo de decisão de um banco. Você chega para o banco e fala, eu queria um empréstimo de mil reais. Então o banco vai olhar para os clientes que ele já tem e vai falar assim, olha, um cliente nessa situação, com o salário dessa pessoa, que está há tantos anos empregado, com essa idade, o que o meu cliente já faz? Ah, eu tenho o costume desse cliente pagar. Isso é uma aplicação do Machine Learning, isso é uma árvore de decisão. Uma decisão de professores do Departamento de Matemática da UFPR. É desse grupo de estudos que se chama Ciência de Dados, Aprendizagem de Máquina e Otimização, que os mais chegados chamam de SIDAMO, só se poderia esperar o que hoje está na vanguarda do desenvolvimento tecnológico. A inteligência artificial e as suas aplicações, que cada vez mais tomam conta do nosso dia a dia. O Machine Learning está dentro da inteligência artificial e é um conjunto de técnicas que são multidisciplinares, basicamente para a tomada de decisão. Basicamente a gente ensina as máquinas a ler dados, milhões de dados que são coletados na sociedade, e a partir disso retirar uma resposta. Aplicações como a oferta de crédito para o pequeno empreendedor. Pela estatística do SEBRAE, a probabilidade do pequeno empresário falir no primeiro ano é muito alta. E o banco leva isso em consideração. Então o que acontece? O pequeno empresário, em seu primeiro ano de negócio, quase não tem nenhum crédito ou muito baixo, certo? E isso junto com outros atributos, outras informações que o banco tem do cliente, é usado para resolver esse problema. Será que eu concedo empréstimo para o pequeno empresário no primeiro ano? E justamente para lidar com situações como essas, é que no prédio de administração do Centro Politécnico, o auditório do primeiro andar nem parecia um ambiente em período de férias. A primeira edição do CIDWIC trouxe durante a semana a exposição de empresas, palestras com especialistas e até uma competição entre equipes, focada na resolução de problemas. Uma imersão na ciência dos dados. É um evento que está muito em alta, porque a ciência de dados está contratando muita gente, então as empresas estão sempre chamando, apesar de ser uma coisa que reúne várias áreas que já existem bastante, matemática, estatística, computação. Então esse é o primeiro evento que a gente fez, que a gente conseguiu juntar muita gente de várias áreas diferentes, apesar de terem outros eventos mais focados. Para a Letícia, que já nos ajudou nesta reportagem, eventos como esse são muito importantes para um grande futuro profissional. No futuro você pretende ou pensa em seguir nessa área, por exemplo? Bom, eu já trabalho em banco, então é um caminho que, é uma coisa que está no meu caminho já, né? E saber mais sobre o assunto com certeza pode me abrir novas portas em outros lugares, então acredito que sim, vai ajudar muito no futuro profissional. Again, para fazer esse vídeo. E WPPS.